o kv lips essa daqui ó é uma cópia da flatpepper certo ó e tem essa esferinha que mexe aí tem essa outra fixa aqui aquele filme ali no meio né um filme uma coisa meio refletiva meio transparente que eu já mostrei em outros vídeos gosto bastante e vamos lá conhecer os nados dessa isca bom como esperado né essa esferinha solta ela faz um ratlinzinho aqui ó mais discreto para o recolhimento contínuo e se a gente trabalhar com toques ela vai viajar aqui dentro e apesar de ser um deslocamento curto mas só dela sair da barriga e vir mais para a parte traseira da isca já vai dar alguma ajuda na questão do arremesso então vamos ver aqui a flutuação dela ela flutua e sobe até aqui rapidinho e pelo visto tem aptidão aí para chamadinha vamos ver aqui ó ó um toquinho aqui e ela faz uma chamadinha bem discreta mas e eu gosto dessa chamadinha também tá e se eu me lembro bem tá até parecida com da com a chamadinha da flat pep a diferença pessoal que eu mas cadê essa aqui é o que seis vezes mais barato bom e olha lá hein talvez seja ainda pior essa relação acho que ela seis vezes mais barata do que aqui uma do que uma flat pep e você tem aí um trabalho parecido se o resultado na pescaria vai ser parecido né então você tem que dizer nos comentários se você usa essa isca por favor colabore com os coleguinhas informe aí se você vão trabalhar embaixo um pouquinho espera subir e se você tem resultados com essa isca né em que situação você usa então conta um pouquinho para gente porque isso é legal para gente incrementar aqui os vídeos no canal certo e virar uma boa fonte de informações e são mais de 500 iscas já no acervo então é uma boa fonte de consulta e você pode colaborar com o canal dessa forma é de graça só vai gastar um pouquinho da ponta do seu dedão aí digitando um relatozinho para nós recolhimento contínuo bem bonito bem sedutor trabalhei bem lento vamos ver por outro ângulo aqui vou aumentar a velocidade aos poucos olha aí bem bonita um lá barizinho mesmo né e agora bem rápido e me assou sair vou tentar conseguir vou tentar recolher um pouquinho mais rápido e é recolhe mais rápido do que seria pescável vamos dizer assim e mesmo assim ela manteve o nada ela não capotou nunca vitou nem nada então bastante estabilidade nada é ter boa resposta né então desde baixa velocidade até uma alta estabilidade em velocidades maiores e o nada errático né posso brincar aqui à vontade né posso esperar subir um pouquinho posso brincar posso inventar as minhas variações aqui né a gente faz o conceito ali da chamadinha o recolhimento contínuo jack e todos esses trabalhos eles estão disponíveis lá no curso trabalho de isca se você não comprou aproveita é bem baratinho tá na descrição aí do vídeo vou até fazer o seguinte ó no alto da tela no canto vai ter aí um card certo essa faixinha cinza que apareceu aí 10% de desconto se você comprar os dois cursos de de uma vez tá legal já dá essa economizada aí e agiliza entra aproveita enquanto esses cursos estão aí disponíveis para você então vamos ver ali ó fazer aqui ó chamadinha 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 vamos dizer que o peixe é bojo você atrás na meia água curtinho curtinho para ver se ele entra no caso do robalo né aí você passou na estrutura do tucunaré uma chamadinha mais forte né para ele subir aí se ele rebojou você pode ó recolhe e continua fazer de novo ali ó bateu aqui forte aqui ó para chamar o tucunaré é pirraçando ele lá aí vamos dizer que ele rebojou você dá uma recolhida recolhe dá um jerk recolhe dá um jerk você vai fazendo essas combinações de trabalhos vai brincando vai alternando que você vai conseguir tá então assim ó já faz um tempo que eu gravei a flatpepper é sempre bom a gente ter essa comparação da original com a isca que eu se inspira ou copia né então já vou deixar aqui o link né deixar essa imagem aí do vídeo você já clica vai direto lá na flatpepper tá flatpepper 70 que equivale aqui a lips da KV